Estamos de volta com A Casa É Sua, Albert Silva, seja muito bem-vindo, viu? Ah, é muito bom estar aqui, viu, na Casa É Sua. A casa é minha, a casa é sua, a casa é nossa. E, gente, cestou, mas cestou de verdade, viu? Tem gente que está cestando aí desde quarta-feira, mas, enfim, chega a sexta-feira e o Sumato Grossense já pensa no quê? Olha, pensa em amigos, pensa no churrasquinho, né? E, se tratando de qualquer assunto, nós queremos o quê, Mari Verdam? Praticidade, praticidade é o que nós queremos hoje em dia. Então, ó, acompanha, você que quer um churrasquinho aí no final de semana, acompanha esse VT da Casa É Sua. Fala, turma, tudo bem com vocês? Olha, eu, Mari Verdam, estou hoje aqui nesta sexta-feira na Avenida Eloy Chaves, aqui do ladinho da Decor Colors. Mas hoje a gente vai falar, sabe do quê? De Bom Bife, que inclui praticidade para você, olha, você, dona de casa, e você também, né, que gosta de um churrasco, rapaziada aí que gosta de um churrasco, o local é aqui na Bom Bife. E quando eu estava falando de praticidade, gente, eu estava falando do quê? Ó, estacionamento amplo, você pode chegar, estacionar o seu carro e fazer as suas compras com calma. Horário também bem flexível, de terça até sexta-feira, das 9 às 21 horas. No sábado, das 9 às 15. E no domingo, gente, das 9 às 13. Mas, ó, vamos agar a mão de bater papo aqui fora, vamos entrar na Bom Bife, porque lá eu vou te mostrar a variedade de carnes que você encontra aí para o seu dia a dia e para o seu final de semana também. Sozinha? Não, Isabela está comigo. Vem. Bom, e como eu disse para vocês, não estou sozinha, estou aqui com a Isabela. Ela que vai falar para a gente de toda essa variedade. Já estava até adiantando, viu, Isa, para eles. Estacionamento, horário, variedade em carnes para o final de semana, para o dia a dia. Enfim, mostra tudinho. Aqui a gente tem de tudo um pouco, de uma amanda caducando, né? Então, vou apresentar um pouco para vocês. Aqui, ó, vamos começar com a cereja do bolo. Certo. Fica aqui do seu ladinho. A gente desce a cereja do bolo para o final, mas nós vamos começar com ela. Essa carne aqui, Baguio, é uma raça de boi, é considerada o boi mais nobre do mundo. Olha. Então, a gente tem eles aqui em steaks, né? Vem de em pedaços. Para poder ficar um valor... É, acessível, né? E também, o Três Lagos merece essas iguarias, essas coisas que, né? Com certeza. Antigamente, na chave em São Paulo, agora a gente acha que também. O Bombefi trouxe esse conceito. A gente tem o famoso churipanga, aquele pão com linguiça e queijo, que já vem prontinho, pronto para pôr no... Só colocar na churrasqueira. E é uma entrada maravilhosa, muito gostosa. Uau! E aí, a gente tem nossas carnes com osso, essas são congeladas. Temos kitburgues, que vira e mexe. É só seguir no Instagram ainda, que a gente tem promoção de kitburgues. Pessoal, adoro uma promoção. É, fiquem atentos que a gente adora também soltar umas promoções. Viu só? E olha só, eu estava aqui vendo, a gente estava falando de praticidade, eu falei de tudo, mas também tem os cortes, né? Já vem tudo cortadinho, tudo a vácuo. Exatamente. Aqui é um conceito também que a gente trouxe, de você chegar, parar seu carro fácil, pega a sua cestinha, coloca o que você quer ali, passa no caixa e vai. Então, assim, às vezes a gente está com pressa, tem que passar para comprar isso, passar aquilo, passar para um rancho, um churrasco. Então, a gente já tem o carvão, a gente já tem o sal para temperar, a gente já tem a farofa, a gente já tem todo o kit churrasco pronto. E você chega aqui, você mesmo se serve, tenha sempre alguém ajudando, caso você queira alguma sugestão de alguns cortes diferentes, que nós também temos, que trabalhamos com raças diferentes, cortes diferentes. Então, se você quer ou falar alguma coisa, está na promoção, mas é uma coisa bem prática, se você tiver com pressa, você mesmo vem, pega a sua cestinha, coloca os seus produtos, passa no caixa e partiu o churrasco. Olha, é isso que a gente gosta, praticidade. Você vai hoje, ah, eu tenho que ir lá em tal lugar buscar o carvão, ah, eu tenho que ir lá em tal lugar buscar a carne. Não, gente, aqui você já encontra tudo. É isso que a dona de casa, dona de casa, sabe que é correria, né? Exatamente, não só no churrasco, que é isso que a gente precisa, né? A gente também tem para o almoço. Então, no almoço, a gente também tem essa mesma praticidade do churrasco. Todo mundo acredita que bom bife é carne cara, a gente tem carne cara, como eu mostrei para vocês, mas também nós temos carne super acessível. E juntando com essa praticidade toda. Então, tanto para o churrasco como para o almoço, a gente já tem a carne toda embalada a vácuo, cortada em porções, geralmente porções que agreguei para duas pessoas. Mas se a família for um pouquinho maior, já leva duas. Ou pode estar ligando e falando, Isabela, eu quero 500 gramas, eu quero 700 gramas, que a gente também já deixa embaladinho no vácuo. E o vácuo ajuda a manter mais tempo. Quando está só naquele saquinho, ou no papel filme, fica perecível mais rápido. Então, o vácuo, como ele tira toda a oxigenação, ele consegue manter a carne fresca por mais tempo, sem ter que congelar. Olha que bacana, gente! Não sabia dessa não, Isa! É, pois é. Então, aqui a gente já pensou em tudo para você. E ó, falando em pensar em tudo, Max, eu queria que você desse um zoom naquelas mesas ali, ó. Tá vendo? Meu amigo Israel, tem um amigo chamado Israel, que ele sempre fala que eu gosto de destampar. E pelo que eu estou vendo, é que também dá para destampar uma cervejinha, não tá não? Ah, aqui é onde dá para destampar uma cervejinha. Além do que também tem um delicioso choppinho gelado, na caneca gelada. Então, assim, deu aquele horário, aquele happy hour com os amigos, ou mesmo aquele dia que você trabalha, foi ou muito cansativo, ou muito prazeroso, que a gente quer comemorar. Aqui é o lugar certo, a gente tem a opção de você escolher uma das nossas carnes e a gente assa aqui para você. Olha! Junto com sua cerveja, destampando sua cervejinha. E se ela não estava contando os bastidores, gente? Eu estou sabendo agora. A gente está com a ideia, conversou um pouquinho, conversou tudo. É, então a gente assa, a gente escolhe a carne aqui, a gente leva para a churrasqueira e a gente assa para você. E tem uma portãozinha de mandioca, arrozinho, na Grécia acompanha ali o churrasco, né? E também tem a opção de você só tomar um chopp e de terça a sexta a gente tem os espetinhos que a gente assa aqui também. Olha, gente, sexta-feira, uma hora dessa, ela falando tudo isso. Eu já quero, eu quero comer. Só vem, só vem. Já para aqui, Mari. Já vou ficar por aqui mesmo. Olha só, gente, então, brincadeiras à parte. Olha, vocês têm que conhecer a Bom Bifo. Se você já conhece, perfeito. Se você não conhece, não deixe de passar aqui, Isabela, toda a equipe estará pronta para atender você, para você estar levando para casa, estar comemorando aqui, né? Tomando um choppzinho, tudo você encontra aqui. Carnes, os melhores tipos de cortes também, tempero, sabe? Tudo que você precisa e até acessório. Exatamente, a gente tem os acessórios, tem avental, presente para homem é uma coisa tão difícil de achar. Então a gente tem avental, facas, panelas para fazer na churrasqueira grelhada, aquela furada. E na parte de carne, Mari, que eu esqueci de falar, a gente também tem não só carne vermelha, a gente tem peixe, a gente tem frango, a gente tem carneiro, a gente tem porco, a gente tem o arsenal completo. Tudo, tem tudo. Porque a dona de casa, ah, não como carne vermelha, tem frango, tem peixe. Olha, gente, tudo aqui na Bom Bifo. E vou falar só mais uma vez, tá? Para vocês anotarem, ó, Avenida Eloy Chaves, número 820, atende de terça a domingo, terça a sexta-feira, das 9h às 9h, das 9h às 21h, sábado, das 9h até às 15h e domingo, das 9h até às 13h. Estou certa? Certinho, feriado, sempre o mesmo horário de domingo, das 9h às 13h também, todos os feriados estamos abertos. Olha, muito bom. Então, ó, beijo para vocês, espero vocês, espero não, esperamos vocês aqui na Bom Bifo. Isabela, muito obrigada. Obrigada a eu, Mari. Obrigada.